Mais um acidente foi registrado na tarde desse domingo aqui no município de Jaru. O local, eu vou contar pra vocês agora, é um local onde constantemente está acontecendo acidentes do tipo que você vai ver nas imagens a seguir. Um motociclista transitava pela Avenida Florianópolis, sentido a BR-364, quando o condutor de um veículo de passeio trafegava pela Avenida Padre Adolfo Hall, sentido a antiga rodoviária dos colonos. Sem frear ou sem parar, o condutor do veículo acabou atingindo o motociclista que estava trabalhando como entregador de delivery. Com o impacto da batida, o motociclista foi ao solo e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal de Jaru para atendimento médico. Rapidamente, a polícia militar também compareceu no local para fazer o boletim de ocorrência. Esse local está sendo registrado acidente diariamente e a população já cobrou das autoridades municipais uma solução para este problema. Com imagens de Alex Aks e de Oliveira para o jornalismo da CIC-TV.